Municípios de Sergipe estão em alerta para vacinação contra a paralisia infantil. Mais informações com Raquel Alana, da TV Universitária do Estado. Quatro municípios sergipanos estão com a cobertura de vacinação contra a poliomielite abaixo de 50%. Monte Alegre, Siriri, Pinhão e também Simão Dias estão entre as 312 cidades brasileiras onde o Ministério Público Federal cobra medidas para se atingir a meta de vacinação em crianças. Em Sergipe, o caso que mais preocupa é o de Monte Alegre, já que a porcentagem vacinal é de apenas 25%. O município de Pinhão prometeu localizar as crianças que não foram vacinadas. Siriri disse acompanhar toda a situação. Já Monte Alegre e Simão Dias estão analisando os dados. A poliomielite, ou popularmente conhecida como paralisia infantil, é uma doença contagiosa, sendo a vacina da gotinha a forma mais apropriada de combater o vírus que provoca a doença. Raquel Alana, de Aracaju, para o Brasil em Rede.